Há mais de 40 anos chegava por aqui o Padre Wilson. Ele se instalou na periferia em busca de seu objetivo de vida, que era a luta por justiça social. Se inseriu no morro, rompendo paradigmas e traçando seu destino. Transformar realidades. Ao longo dos anos, fundou ou assumiu a gestão de organizações nas principais comunidades da grande Florianópolis. AAC no Mocotó, a Associação João Paulo II na Ponte do Imaruim, o SEDEP no Monte Cristo, o Centro Cultural Escrava Anastácia no Estreito e o Centro Social Elizabeth Sarkampi no Alto da Caieira. Liderou a mobilização comunitária que trouxe a Escola Marista para o Monte Serrat e depois para o Jardim Zanelato. Ele foi parar na África com o projeto humanitário Associação Amigos da Guiné-Bissau. Em 2011, sentiu a necessidade de criar um instituto para organizar e apoiar todas essas redes. E assim nasceu o IVG, Instituto Padre Wilson Grô, um espaço de articulação de ideias e construção de pontes que unem pessoas e organizações na busca da solidariedade estrutural. Todas as organizações que compõem a Rede IVG, fortalecidas por meio da união gerada pelo Instituto, trabalham com um grande objetivo comum, a construção de um projeto de vida para crianças, adolescentes e jovens. E como é que faz isso? Em primeiro lugar, com educação. Uma semente de esperança, como diz o Papa, acesso à educação básica e integral, cultura, esporte, acolhimento, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Em segundo lugar, com oportunidade. Oportunidade de se inserir em universidades e cursos técnicos, no mercado de trabalho, de lutar por seus direitos, de garantir uma vida digna e poder materializar os seus sonhos. E por último, com protagonismo. O propósito maior do IVG é abrir caminhos para que os indivíduos possam assumir o protagonismo das suas próprias vidas. E hoje, o Instituto Padre Wilson Gros divulga com muito orgulho seus principais indicadores de 2021, um ano de muito trabalho e também de muitas conquistas. Em 2021, o IVG se dedicou ao desenvolvimento de sete programas. O programa de Bolsas IVG ofereceu pré-vestibular para 69 jovens e 57 bolsas de estudos, sem contar o auxílio permanência para 250 jovens do Podcree. Uau! O Podcree atendeu 320 crianças e jovens oferecendo trilhas formativas, sendo que mais de 35 deles foram encaminhados ao mercado de trabalho. Outros já estão até na faculdade. Irado, né? No fundo de combate à fome, foram quase um milhão de reais investidos em moeda social e cestas básicas, beneficiando 6.722 famílias daqui de Floripa e do interior do estado. Ajudou muita gente que estava no sufoco. Essa pandemia não foi fácil. Também rolou a volta da Feira Amigos do Monte Serrá e o início do projeto Turismo de Base Comunitário, que fazem parte do programa Comunidade em Movimento. Os programas de fortalecimento são voltados para as organizações da Rede IVG, que juntas atenderam em 2021 5.957 crianças e adolescentes. Foram 7.955 famílias atendidas. Um total de 20.979 pessoas. 154 jovens encaminhados para o mercado formal de trabalho. E 146 migrantes atendidos. Isso tudo graças ao trabalho incansável de 342 colaboradores e 195 voluntários que fazem parte da Rede IVG. E claro, aos recursos arrecadados que possibilitaram um investimento de 23 milhões de reais nas organizações. Isso só foi possível porque muita gente acreditou nesse sonho. E mais do que isso, sonha junto. O sonho é o alimento dos caminhantes. Como sempre diz o Padre Wilson. Para todas essas pessoas que fizeram esses números realidade, nosso muito obrigado. Venha você também esperançar junto com o IVG. Para todas essas pessoas que fizeram esses númerosということizaram. Segundo o INCREMENTAL